Carinho teu, te arraca o que é bom Um abraço teu, me traz fim Eu caminhar, quando eu parar Um conselho teu, me consola Mãe, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada Mamãe fez bem em te escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti E em teu olhar O amor de Deus Deus ferindo pra mim Tudo que eu perdi Carinho teu, te arraca o que é dor Um abraço teu, me traz segurança Se no meu caminhar Ou eu te chorar Conselho teu, me consola Vai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Vai, espelho pra minha jornada A mãe fez bem te escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar O amor de Deus O amor de Deus Deus ferindo pra mim Pois me ensinou a sonhar Pois me contava pra mim Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti E em teu olhar O amor de Deus Deus ferindo pra mim Tudo que eu preciso O amor de Deus